O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, reconheceu mais duas áreas como terra remanescente de quilombo. São elas a comunidade de Ramo e Goiabeira, no município de Aquiraz, no Ceará, e as comunidades de Tijuaçu e Adjacências, em municípios baianos. A estimativa do INCRA é que em todo o país existam mais de 3 mil comunidades quilombolas. A regularização dessas áreas só acontece depois de vários estudos. São considerados quilombos os grupos étnicos de população negra, rural ou urbana, que mantenham sua própria tradição e cultura. De Brasília, Ana Gabriela Salles.